Quando falamos de potências de base 10, dizemos, por exemplo, que se tivermos uma potência de base 10 expoente 1, isto significa que vamos considerar que temos um 10. Se tivermos uma potência de base 10 expoente 2, 10 elevado a 2, então isto significa que vamos ter dois 10, vamos ter um 10 e outro 10, e vamos multiplicar um pelo outro, e isto é igual a 100. E se tivermos 10 ao cubo, 10 elevado a 3, então vamos encontrar 3 vezes o número 10 a multiplicar por ele próprio, e isto é igual a 1000, o que corresponde a 1 seguido por 3 zeros. E veem que se começa aqui a formar um padrão. Mas aquilo que vamos fazer neste vídeo é tentar identificar os padrões daquilo que acontece quando multiplicamos alguma coisa por potências de base 10, ou quando dividimos algum número por potências de base 10. Então vamos considerar que temos um número 2,3, e vamos multiplicá-lo por 10 elevado a 1. Ora, isto é o mesmo que 10, portanto o que queremos é 2,3 vezes 10. E aquilo que acontece quando multiplicamos por 10 é que todos os algarismos que formam o número que está a ser multiplicado vão deslocar-se uma casa para a esquerda. Aqui tínhamos o 2 na casa das unidades e ao multiplicar por 10 ele vai parar à casa das dezenas. O 3 que se encontrava na casa das décimas, ao multiplicar por 10 vai parar à casa das unidades. E, portanto, quando multiplicamos 2,3 por 10 elevado a 1, vamos ficar com 23. E, às vezes, é sempre bom olharmos para o que estamos a fazer e perceber se faz sentido o resultado que obtivemos. Ora, se temos aqui um 2 e vamos multiplicar por 10, vamos obter 20. E, portanto, faz sentido, se temos 2,3, que o nosso resultado seja algo ligeiramente superior a 20. Mas vamos continuar. Agora, vamos pensar novamente no 2,3, mas agora vamos multiplicá-lo por 10 ao quadrado. 10 elevado a 2. Agora, isto será igual a quanto? Parem o vídeo e tentem resolver sozinhos. Muito bem. Ora, 10 ao quadrado já sabemos que é igual a 100. E quando multiplicamos por 100, ou quando multiplicamos por 10 e depois novamente por 10, aquilo que vai acontecer é que cada algarismo que forma um número que estamos a multiplicar por 10 ao quadrado, ou que estamos a multiplicar por 100, vai deslocar-se duas casas para a esquerda em relação à posição que tem inicialmente. Então, o 2, que aqui se encontrava na casa das unidades, vai deslocar-se uma, duas casas para a esquerda. E, portanto, se agora estava nas unidades, depois de ser multiplicado por 100, vai parar à casa das centenas. O 3, que se encontrava na casa das décimas, ao ser multiplicado por 10 ao quadrado, vai deslocar-se duas casas também para a esquerda. E vai parar onde? Vai parar não às unidades, mas às dezenas. E, portanto, este 2 passará agora a representar duas centenas. E este 3 passará agora a representar três dezenas. E, por isso, agora temos zero unidades. E se quisermos multiplicar o 2,3 ainda por mais 10? Ou seja, se formos multiplicar o 2,3 por 10 ao cubo, O que será que vai acontecer? Nesse caso, estes algarismos vão deslocar-se três casas para a esquerda. Tínhamos 10 elevado a 3, que é o mesmo que multiplicar por 1.000. E isto faz com que os algarismos que formam o número se desloquem três casas para a esquerda. Então, isto vai ser igual a quanto? Tínhamos um 2 que representava duas unidades. Ora, se se deslocar três casas para a esquerda, passará agora a representar dois milhares. E este 3, que aqui representava três décimas, ao deslocar-se três casas para a esquerda, vai parar à posição correspondente às centenas. Vamos ter, então, três centenas. E agora ficamos com zero dezenas e zero unidades. Assim, o padrão que aqui se está a formar diz-nos que se multiplicarmos um determinado número por uma potência de base 10, aquilo que vamos fazer é deslocar os algarismos que formam o número para a esquerda tantas vezes quanto o expoente a que o 10 está elevado. Da mesma forma, se em vez de multiplicarmos, dividirmos um número por potências de base 10, aquilo que vai acontecer é o contrário. Vamos deslocar os algarismos que formam o número para a direita tantas casas quanto o valor correspondente ao expoente, correspondente à potência de base 10, pelo qual estamos a dividir o número. Por exemplo, quando será 2,3 a dividir por 10 elevado a 1? Parem o vídeo e tentem resolver sozinhos. Bem, 10 elevado a 1 é o mesmo que 10. E dividir 2,3 por 10 vai fazer com que os algarismos que formam este número se desloquem uma casa para a direita. Portanto, o 2, que corresponde às unidades, vai passar a figurar agora na posição correspondente às décimas e o 3, que se encontrava na posição das décimas, vai aparecer-nos na posição correspondente às centésimas. Portanto, isto vai ser igual a 0,23. Vamos ter 2 décimas e 3 centésimas. E podemos continuar. Quando será 2,3 a dividir por 10 elevado a 2? Parem o vídeo e tentem resolver sozinhos. Bem, neste caso, vamos novamente deslocar os algarismos para a direita, mas desta vez vamos deslocá-los duas casas para a direita. Então, isto vai ser igual a quanto? Vamos colocar aqui umas casas para sabermos onde fica cada posição. Vamos ter aqui o valor correspondente às unidades, depois temos uma vírgula, e aqui vamos ter as décimas, as centésimas e as milésimas. Então, agora, o valor que temos na posição correspondente às unidades, que é o 2, vai deslocar-se para a direita, não uma, mas duas posições, e por isso vai parar à posição correspondente às centésimas. E, portanto, o 2 vai aparecer aqui, na posição correspondente às centésimas. E o 3, que se encontra na posição correspondente às décimas, vai também deslocar-se duas posições para a direita, ficando agora na posição correspondente às milésimas. E, nesse caso, agora temos zero décimas e zero unidades. E assim, vem aqui a formar-se o tal padrão de que falámos. Sempre que dividimos um número por uma potência de base 10, os algarismos que formam este número que vamos dividir vão deslocar-se para a direita, tanto as casas quanto o valor correspondente ao expoente dessas potências de base 10. Ça vai começar. Depois, vou fazer ação. Tchau! 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 E aí